Olá amiguinhos, tudo bem? Como o título já fala, esse vídeo é sim pra ensinar vocês a descolar 7 jogão top da porra de graça, né? Eu ia gravar o Rainbow Six agora, né, pro canal, ia tá saindo agora o Rainbow Six, mas eu tive que parar tudo. Esse vídeo não é patrocinado, tá? Só pra deixar bem claro, eu cliquei aqui e abri e falei, mano, preciso compartilhar isso com a galera, porque você só tem hoje pra resgatar esses 7 jogos, tá? E não é difícil, é muito fácil e muito rápido. O processo é o seguinte, você abre a sua Play, que é aquele programinha da Ubi, se você joga Rainbow Six no PC, você tem a Play, tá? E clica nesse botãozinho aqui, ó, Special Weekend, Get 7 Free Games, né? Então é o especial, tem a série de jogos gratos. Você vai clicar aqui e, opa, e vai abrir um negocinho, uma página, mas peraí que eu tô no lugar errado, eu queria clicar aqui, ó. Eixi, peraí, é porque eu já resgatei nessa conta, tá? Então talvez dê problema. Mas, resumidamente, é o quê? É, tá dando, tá bugando, tá indo pro shopping, cacete. Porra. Então é o seguinte, quando você clicar ali pra abrir o negócio, ele vai abrir essa tela aqui, ó. É essa tela aqui, tá? Você também pode fazer pelo site, eu vou deixar esse link aqui na descrição, é club.ubsoft.com.pt.ub30, tá? Você clica aqui, eu entendo que esse jogo trouxe uma classificação etária, nananana, e vai clicar aqui em Adquira o seu conjunto, é grátis, beleza? E é só, aí ele, se você não tiver logado, ele vai te pedir pra logar, você vai executar ao play e jogar. Mano, é só isso. E aí você vai ganhar sete jogos de graça pra PC, véi. E assim, esses jogos que eles tão dando, é só jogando a pó, tá aqui na minha conta, ó. Já, ó, o Far Cry, eu não tinha, o Beyond Build and Evil, o Assassin's Creed 3, o Rayman, eu não tinha no play pra PC. Por quê? Porque eu tive esses jogos pra console e a maioria deles eu terminei, tá? Só que, eu queria eles de novo, mano. Eu falei, mano, eu quero esses bagulho de novo. Aí eu fui lá e baixei esses aqui, né, e peguei eles agora. Enfim, é de graça, de graça tem injeção na testa, mais uma vez não é patrocinado, tá? É um negócio que eu dei sorte, e eu sei que vai só até dia 18, que é hoje. Então, amigão, não perde tempo, vai logo resgatar lá, cria uma conta no play, mesmo que você não jogue, enfim, só cria uma conta no play, porque você ganha esses sete jogos aqui, pô, são sete jogando a porra, tá? Enfim, sempre que vocês tiverem alguma parada legal desse tipo, me manda no Twitter pra eu fazer um vídeo e a gente espalhar pro pessoal, porque eu acho que ninguém tava sabendo dessa parada aqui não, mano. Eu não sei quanto tem valor de dinheiro isso aqui, mas eu sei que são sete jogos muito bons. E eu, particularmente, eu quero jogar pelo menos três deles aí, então, enfim, né, fica a dica aí. Outra coisa, vou aproveitar esse vídeo pra falar que hoje sai o resultado do sorteio. O sorteio já encerrou na sexta, então se você não participou já era, se você não sabe do que eu tô falando, fica tranquilo. Porque já não dá mais pra participar, mas você que participou ainda hoje, fica de olho no meu Twitter, no Twitter da Giovana. Eita, quem tá vindo aqui, rapaz? Eu não mandei nada abrir aqui não, filho, tá louco? Fica de olho no meu Twitter e no Twitter da Giovana, porque a gente vai postar lá a lista dos vencedores, e se você for um deles, você vai receber um e-mail, tá? Ainda hoje chega o e-mail, a gente vai dar um prazo aí de uma ou duas semanas pra todo mundo responder de volta que resgatou, que deu certo. Se não, qualquer coisa a gente muda. Beleza, mano, enfim, sai hoje, então fica de olho nas minhas redes sociais e da G. Clima de Natal, rapaz, é nóis. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje ainda tem o Rainbow Six e hoje ainda tem o joguinho novo aí, vai ser da hora, vocês vão gostar. Beleza, mano, é isso. Vídeo rapidão, só pra ensinar vocês como é que pega essa bagaça aqui. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.